Ovelha! Ovelha! O que? O que foi, patroa? Muita dor. Eu não suporto. Mas é que é muito cedo pra nascer. Ainda que seja, não sou eu quem decide, Ovelha! Ai, patroa, mas por que não tenta andar um pouco pra ver se passa? Eu ajudo. Peraí, com cuidado. Calma. Respira. Calma, calma. Respira. Já tá passando? Já. Parou. Não dói mais. E o Miguel? Ele tá no campo, patroa, mas ele disse que voltava logo. Vai buscá-lo. Diz pra ele me levar ao médico porque meu filho vai nascer, Ovelha! Corre lá! Vou agora mesmo. Patroa, e o Miguel onde está? Eu não encontrei, patroa, mas mandei dois peões localizá-lo onde for. É que eu não posso ir dirigindo pra clínica assim como eu estou, Ovelha! Não se preocupe, patroa. Não vai dar à luz tão cedo. Dizem que a primeira vez sofre muito com as dores. É que nem todo mundo é igual, Ovelha! Calma, patroa. Espera aí. Senta. Quer que eu traga um chá, um suco de frutas? O que a senhora vai querer? Não, não, não. Não, não. Eu já sei que isso é um processo natural. O que eu não sabia é que isso era tão doloroso. Cuidado, cuidado, devagar. Devagar, devagar, calma. Ai, Miguel! O que é, meu amor? Fica calma. Vai correr tudo bem, cuidado. Nosso filho já vai nascer, Miguel. Eu sei, meu amor. Estamos com o tempo. Ovelha, me ajuda, Dona Lúcia, por favor. Calma, cuidado. Me ajuda a subir. Calma, pronto. Segura. Fica calma, Dona Lúcia. O cinto, o cinto. Coloca o cinto, Ovelha. Tá, deixa que eu boto. Calma, meu amor. Ai, meu Deus. Calma, senhora. Calma. Respira fundo. Isso, respira fundo. Já nasceu? Já nasceu seu filho, seu Miguel. Será? Será que é ele? Claro, patrão. Não tem outra grávida no hospital, se não, senhora Lúcia. É verdade. Já nasceu, não é? E é menino? Sim, senhor. Um menininho. É? E aí? É? 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 É?